Tudo bom pessoal? Parei agora aqui, acabei de chegar em casa, parou o almoço, quis conversar com vocês porque hoje eu recebi cinco links de um vídeo e um cortaram, fizeram uma edição de um vídeo e mandaram pra mim. O que aconteceu? Uma youtuber, eu não assisti o vídeo, eu quero começar dizendo aqui pra vocês que eu não assisti o vídeo, porque quando a primeira pessoa mandou pra mim uma parte só do vídeo, onde ela gravou do próprio celular dela na tela do computador, ela só gravou aquele trecho. Então eu não assisti o vídeo inteiro, não sei o que foi dito no vídeo, não estou falando de outras coisas que foram ditas no vídeo, estou falando dessa aqui específica. Essa pessoa gravou um trecho do vídeo, outras quatro me mandaram o link que eu não assisti, dizendo que uma determinada youtuber gravou um vídeo falando que quem tem autorização pra trabalhar pelo visto EB3, essa pessoa pode também trabalhar em outro emprego sem comprometer a aplicação do visto EB3 dela. Ela precisa ali ter um vínculo com a empresa que fez a oferta de trabalho por 12 meses ininterruptos e consecutivos. As pessoas mandaram esse vídeo pra mim questionando, primeiro, se essa pessoa tinha falado besteira, se aquilo ali era real ou não. Segundo, se realmente aquilo ali era possível ou não dentro de uma aplicação de visto EB3. Então vamos lá, eu vou falar só sobre essa parte, porque como eu falei, terceira vez aqui eu não assisti o resto do vídeo, eu não sei o que foi dito no resto do vídeo e nem vou assistir porque eu nem tenho tempo pra isso. Mas vamos lá, sobre essa questão específica do EB3. Quando você faz uma aplicação de um processo de EB3, o primeiro passo, a empresa deve fazer uma solicitação, eu vou falar de uma forma simples aqui, tá? Fazer uma solicitação ao DOL, que é o Department of Labor, ela faz uma solicitação de um documento chamado Prevailing Wage. Onde ali ela vai fazer a descrição da vaga, o DOL vai dizer qual é o valor mínimo, que é o Minimum Wage, pra aquela determinada vaga, pra aquele determinado tempo, pra aquela determinada hora, pra aquela determinada qualificação e tudo mais em cima disso. Ali é onde tá o esqueleto da contratação daquela pessoa. Então pode ser que a empresa tenha feito a solicitação pra contratação dessa pessoa por 6 horas por dia, por exemplo, por 8 horas por dia, por 10 horas por dia. Enfim, ela vai colocar ali qual é a intenção da oferta da vaga e qual é o tempo de trabalho diário pra que o DOL possa dizer, olha, esse daqui é o Minimum Wage pra contratação dessa determinada pessoa, pra preenchimento dessa determinada vaga. Então, a partir daquele momento, as regras do contrato, da contratação, da oferta do emprego, da oferta da vaga, da seleção, elas vão ficar em cima daquele esqueleto que foi feito aquela proposta. Quando você faz uma solicitação pra 6 horas por dia, vamos tomar como referência 6 horas por dia, tá? Ou 8 horas por dia, que o brasileiro tá mais acostumado. 8 horas por dia. Você fez essa proposta, essa pessoa que for contratada lá no final, depois do Labor Certification, essa pessoa vai fazer 8 horas por dia dentro daquela empresa. Vamos dizer que ela vai ser uma auxiliar administrativa. das 8 da manhã até as 5 da tarde com uma hora de almoço. Então, das 8 até as 16, são 8 horas, 17, 5 horas da tarde com uma hora de almoço. Das 5 horas em diante, vamos dizer que essa pessoa não queira ir pra casa. Ela pode estudar? Pode. Ela pode ir trabalhar em outro lugar sem comprometer o contrato que ela tem, que foi o contrato de trabalho que justificou o processo dela? Pode também, não existe aí irregularidade, desde que ela não tenha qualquer tipo de infração ao contrato que foi feito com a empresa primária que fez a oferta de emprego pra ela, que subsidiou o processo de visto dela. O que ela vai fazer depois disso é problema dela, desde que ela não atinja aqui. Então, muita gente mandou pra mim esse vídeo, né? Foram 5 pessoas, neste trecho em específico, onde me questionaram com relação a essa possibilidade de trabalhar com visto do EB3 em um outro lugar. Bom, trabalhar em outro lugar, abandonando aquele lugar ali onde foi feita a oferta de emprego? Não, não pode. Isso não pode. Mas se você cumprir todos os seus horários ali certinho, onde foi a empresa que fez a sua contratação, se depois você for fazer, sei lá, você é desenhista e você vai fazer um desenho pra uma outra empresa, não há problema. No seu final de semana, o que você vai fazer no seu final de semana pra completar a sua renda extra, não é problema também. Certo? Era isso que eu queria trazer aqui pra vocês. As pessoas tiveram essa dúvida, quis explicar isso aqui pra vocês. Falo pela quinta vez, eu não assisti o vídeo, não assisti o resto do vídeo, não sei o que mais é dito lá, mas com relação específica a essa questão do EB3, onde muita gente mandou pra mim perguntando se ela estava falando besteira ou não, se aquilo ali era uma coisa certa ou coisa errada. Nesse ponto específico, o que ela disse, que a pessoa poderia trabalhar em outra área pra complementação da renda familiar dela, desde que ela tenha autorização de trabalho, tenha feito todo o processo certinho, não há problema fora do horário de trabalho ordinário dela. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.